Todo mundo sabe que o Car Park Multiplayer atualizou, tá pessoal? E trouxe várias coisas novas, mapa, dois carros, tá pessoal? E também trouxe várias modificações, um exemplo de modificações foi o barulho de turbo, tá pessoal? Agora tem um som do turbo enchendo, mas no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês os novos barulhos de cada motor, tá pessoal? Eles falaram lá, aqui está, eles falaram, novos sons de motor personalizado. O que é motor personalizado? É um motor L4, né? V8, V6, V12, W16, são motores que a gente pode personalizar. Pra fazer esse vídeo de hoje eu decidi pegar aqui, pessoal, o nosso Mustagão, que é original, né? Ele já vem com o barulho, né? Do motor dele que é estrondoso, tá pessoal? Vou dar uma aceleradinha pra vocês verem. Olha só isso. É, cara, já vem com o barulhão de V8. E é isso, pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do Capaz Multiplayer, onde eu vou testar os novos sons dos motores, né? E antes que vocês venham perguntando, Alisson, por que a atualização não chegou pra mim? Alisson, eu não consigo atualizar, a atualização não chegou, não apareceu na minha Play Store. Pessoal, é o seguinte, essa atualização só saiu pra quem é beta. Quem não é testador beta na Play Store, pessoal, você infelizmente vai ter que aguardar, tá? Geralmente, quando lançam a atualização beta apenas para os testadores testar, eles demoram um tempinho pra lançar a atualização oficial, por quê? Eles querem primeiro que os testadores testem e vejam, né, o que é que pode mudar, o que é que tá acontecendo, pra eles corrigir isso quando for lançar pra todo mundo. E é claro, né, que eu já tô testando aqui os novos sons dos motores, e é claro que vocês vão ver eu testando aqui os novos sons dos motores, né, em primeira mão, tá? Beleza, pessoal, já estamos aqui na lista de motores, e olha, como você pode ver aqui embaixo, tá o L4 2.0, tem o outro L4 ali, E hoje eu vou testar, pessoal, apenas os motores mais fortes, por exemplo, eu vou testar esse L4 aqui, ó, 0.0, 2.5, o próximo é o V6, eu vou testar o V6 3.5, depois eu vou testar o V8 4.5, depois o V10 6.0, depois o V12, depois o V16, tá, pessoal? Então a gente vai ter 6 motores aqui, tá, pra testar o som. Até porque, pessoal, o L4 2.0 pra 2.5 é quase o mesmo barulho, eu acredito, tá, pessoal? Vai mudar pouca coisa. Então já vamos aplicar aqui, ó, o motor L4 pra gente testar aqui no mustagão. E, ó, já mudou o barulho, vocês perceberam? Agora tá com barulho de fusca, velho, vocês vão ver. E esse é o som do L4, né, 2.5. Vamos ver. Caraca, mano, tá com som de Gol, né? Tá com som de Jetta também, mano, olha só. Nossa, muito brabo, tá? Muito brabo, gostei. Gostei. E é claro, pessoal, que pra gente fazer um teste melhor aqui, ó, vou ter que colocar um tubo pra conseguir colocar um Exhausted Bubble e um Exhausted Shot. Tipo um Dome Pipe, né? Vamos colocar um Dome Pipe aqui pra gente ver os motores com Dome Pipe. Vamos acelerar aqui e vamos ver o fogo, tá, ó. Nossa. Que top! Olha isso! Nossa! Caraca, muito brabo! Vou fazer o seguinte, vamos acelerar. Olha a troca de marcha. Olha o fogo! Nossa, que top! Olha isso, mano! O barulho tá top! O L4, cara, ficou top, tá? Ih, brabo, tá muito brabo, véi. Troca de marcha! Só que é fraco, né? É fraco, só faz barulho, né, pessoal? Só faz barulho. Vamos ver a reduzida, ó. Muito bom, tá? Vamos ver agora, pessoal, o V6 3.5. Vamos ver o barulho do V6 agora. Bom, cara, bom. Tá ruim não, tá? Mas talvez o outro tava melhor. Não sei. Vamos acelerar aqui. Cara, pra falar a verdade, eu tô gostando bem muito assim não, tá, véi? Deixa eu botar aqui na tração traseira, né? Que é a tração do Mustang. Mano, olha isso! Ai, véi. Gostei muito não. Sendo sincero com vocês, não gostei muito não. Agora vamos ver o barulho do V8 4.5, tá, pessoal? Acelera. Eita, magaceira. Acelera. Bom. Olha isso, cara. Eles melhoraram o barulho do V8, tá? Antes, né, eu aqui, ó, no meu fone, eu sentei que o barulho do V8 era bem abafado, tá, pessoal? Mas agora, tá mais limpo o som, véi. Vamos fazer aqui a curva, né? Terminado de fazer essa curva aqui, a gente acelera. Olha isso, cara. Vamos fazer aquela troquinha de marcha tipo caminhão, vai. Eu gosto do pompom. Vamos fazer o pompom. Acelera tudo. Troca. Nossa. Bravo, cara. Me desvito muito, mano. Testando os motores, cara. Eu gosto muito do som de carro, cara. Muito top, véi. Ainda mais o V8, tá? Eu sou fã do motor V8, cara. Quem aí também é fã do motor V8, deixa seu like aí pra eu saber, né? Se vai ter muita gente que gosta do motor V8, mano. É, o tanto de like que vai ter nesse vídeo vai ser o tanto de pessoa que gosta do motor V8. Então, essa eu quero ver, tá, pessoal? E esse aqui é o som do V10 6.0. Vamos ver. É, pessoal. É um som de Lamborghini, tá? Vamos acelerar. O que vocês acharam? Eu sou tipo Fórmula U também, né? Continuo preferindo o V8, mano. Agora a gente vai ver, pessoal, o som do motor V12 6.0, tá? Acelera. Não mudou muita coisa, não, né? Nossa, aí eu derrapando o pneu, cara. Isso sim é um som do Lamborghini, eu acho, hein? O outro era som de Fórmula 1. Nossa. É. Os sons, posso dizer que tá mais limpo, tá com um detalhezinho a mais, né? Um tom a mais. Porém, não mudou, não foi uma mudança trágica. Não foi uma mudança potente, tá, pessoal? Foi uma mudançazinha, tá? Uma qualidade a mais. Agora vamos ver, pessoal, o barulho, né? Do último motor, o motor mais forte do jogo, é o W16 8.0, tá, cara? Vamos dar uma acelerada aqui pra gente ver. Muito potente, cara. Olha isso. Sai derrapando é tudo, velho. Não mudou, não, tá? Dá uma qualidade de som melhor mesmo, tá, pessoal? Tá, pessoal. É, bom, tá? Bom, parabéns. E é isso, pessoal. Esse vídeo foi só pra mostrar pra vocês, né? Os novos sons de carro. Eu gostei do V8 e eu gostei do L4, tá, cara? Achei que ficou com uma qualidade bem melhor. E é isso, mano. Quer saber de vocês também? Comenta aí, tá? Então esse foi o vídeo. É nóis. Até o próximo. Valeu. Tchau. 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 Tchau.